Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui num lugarzinho um pouquinho diferente, no caso na sala da minha casa, não muito longe do estúdio, mas para mostrar para você a soundbar da LG que eu adquiri recentemente. É o modelo SK6F, ela tem 360 watts de potência e nesse vídeo eu vou te mostrar se vale a pena você estar adquirindo aí uma caixa de som que é um soundbar, mas antes da gente começar, eu falar um pouquinho a respeito dela, mostrar o que é e as funcionalidades, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo e vamos começar. Como vocês viram, nós estamos num cenário um pouquinho diferente e ela está aqui atrás, já aqui no cenário. E aqui nós temos o subwoofer que já acompanha a caixa. Ela consegue reproduzir áudios em alta fidelidade, contém tecnologia DTS Virtual X, Sound Sync e tem também esse subwoofer que ele é o wireless. Então você aí não vai precisar encher de fiozera na sua sala para estar conectando o seu subwoofer automaticamente. A LG já traz também um aplicativo próprio que você pode instalar no seu smartphone com o Android, por exemplo, igual esse aqui, e que você consegue controlar o seu dispositivo pelo celular. Consegue mudar algumas configurações ali, outra aqui e por aí vai. Já deixando um pouquinho isso daí de lado, eu vou pegar a caixa ali para te mostrar as conexões e mostrar do que que ela é feita. Eu vim aqui para esse cenário porque a caixa ela é pesada, não é muito leve. Então a gente, assim, para não danificar e ter um espaço um pouquinho melhor para a gente conversar, eu trouxe aí para cá a câmera. E tá aqui a caixa, ela nem cabe no quadro da câmera para vocês terem uma noção, ela é bem grande, ela deve ter um metro e vinte mais ou menos, acredito eu. Aqui desse canto aqui, ó, eu vou chegar perto da câmera para vocês verem. Aqui nós temos os botões Power, volume mais, temos o volume menos e temos o botão de modo. Então você pode estar alterando diretamente por aqui, caso você não vá utilizar o controle dela, beleza? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Aqui no centro, nós vamos ter a parte onde está o LED, onde aparece o que você está reproduzindo, que seria, ou se você está transferindo por Bluetooth, etc e tal. Temos o sensor para o controle remoto e temos também as caixas de som aqui na frente. Virando para a parte de trás dela, que ela não é tão leve, nós temos várias conexões. Deixa eu começar aqui pela direita, nós temos aqui desse cantinho aqui, ó, eu vou chegar perto da câmera para vocês verem. Temos a antena FM, aqui mais para baixo temos o conector de Power para você conectar ela. Aqui na outra parte aqui nós vamos ter o conector óptico e o conector P2, deixa eu mostrar aqui para você. Aqui nós temos o conector óptico e o P2 para você conectar aí a sua televisão e etc. E aqui mais para o cantinho aqui, ó, temos as entradas HDMI, onde você vai ter uma entrada HDMI padrão, tá? Para você conectar ela pelo áudio e temos uma entrada HDMI ARC, que eu já vou explicar para que serve e para que você vai utilizar isso daqui na sua caixa de som. Nós temos aqui a entrada ótica, como eu mostrei para vocês, a caixa de som ela já acompanha um cabo óptico para você conectar na sua televisão, para você deixar conectado e transferir o áudio com a maior qualidade possível. Isso é muito bom, porque se a sua TV tem a entrada ótica, provavelmente ela já vai ter a tecnologia ARC, que também funciona no HDMI dela e você vai poder controlar a sua soundbar diretamente pelo controle da TV, abaixar, aumentar volume, então você vai poder fazer isso aí diretamente do controle da sua televisão, então você não vai precisar estar utilizando o controle dela que eu larguei aqui, então você não vai precisar usar esse controle que vem com ela, então você pode estar utilizando somente o controle da sua televisão para controlar ela automaticamente. O controle é bem simples, não tem muitas configurações para ser feita na caixa de som, então você não vai ter tantas opções assim, nem baixando o aplicativo você tem muita opção. Uma coisa muito bacana é que a caixa de som ela é sem fio, então se você quiser você pode comprar mais caixas de som para colocar junto com ela, essa caixa de som aqui quando eu ligo a soundbar ela já conecta sozinha tem um botãozinho atrás caso de erro para você conectar manualmente, você clica lá e ela conecta, mas eu nunca precisei, nunca teve problema acredito que é bem difícil de estudar interferência ou coisa do tipo. E o aplicativo você consegue fazer muita coisa, você consegue ligar desligar ela e outras coisas. E se eu não comentei no vídeo, ela também tem a tecnologia bluetooth. Claro que não podia faltar a tecnologia bluetooth numa caixa de som igual essa daqui. No caso hoje em dia todo mundo usa bluetooth e gosta de ouvir música no Spotify, etc, até mesmo no YouTube sem fio na sua caixa de som. E ela consegue funcionar tranquilamente. Uma coisa muito bacana que eu achei dessa caixa é que você não precisa pegar o controle dela e ligar ela pra você tá utilizando ela. Por exemplo, você procura ela no seu celular pelo bluetooth, só clica em conectar, a caixa já identifica sozinha o sinal do bluetooth e começa a ligar sozinha e conectar automaticamente. Então você não precisa ficar pegando o controle pra tá ligando ela e utilizando. Isso funciona também na TV. Quando você liga a sua TV, por estar conectada com o cabo ótico ou cabo HDMI Arc, ela já liga automaticamente com a televisão. E quando você desliga a TV, alguns minutinhos depois, ela já não identifica mais sinal ótico o sinal Arc e desliga automaticamente. Então aí você já não precisa ficar pegando controle ou coisa do tipo. Muitas vezes eu já vi pessoas falando que quando comprou ela, depois que configurou pra funcionar com o Arc e o cabo ótico, nem utiliza mais o controle dela. E também isso tá acontecendo comigo. Eu quase não utilizo o controle dela, a não ser que eu precise de uma função ou outra pra mexer. Mas a maioria eu consigo fazer pelo celular. Agora vamos falar um pouquinho do som dela, que eu vou entrar em outros quesitos que vai ajudar bastante você na sua decisão. A minha sala aqui, ela tem em torno de 20 metros quadrados, não é muito grande. E quando eu peguei essa caixa de som aqui, a primeira coisa que eu fiz foi conectar no Bluetooth e colocar uma música. E quando eu fiz isso, eu coloquei o som no último pra ver, no máximo no caso, pra ver o que que ia dar na caixa de som. E eu fiquei um pouquinho decepcionado por conta dela ter 360 watts RMS e não teve tão grave assim, tão alto. Mas aconteceu uma coisa um pouco inesperada no caso. Quando eu fui assistir um filme e com o virtual DTS ativado, o som praticamente parecia outra caixa de som. Pra vocês terem uma noção, quando eu tava ouvindo música, tava com um terço do som dela praticamente. No filme, praticamente triplicou o som. Então, você toma cuidado aí se você adquirir ela, você vai achar que ela é um pouquinho baixo o som dela, tanto no Bluetooth ou na TV pra ouvir música. Mas quando você tiver assistindo um filme que tenha tecnologia 5.1 e você pode usar o DTS, não deixa o som no último que você vai tomar um susto bem grande, principalmente quando tiver aquelas cenas de ação durante o filme. E o som dela, ela não é tão baixo assim, se a gente for ver exatamente a proposta dela. Ela é uma caixa de som minimalista, que não aparece tanto na sua casa, ela é discreta, não tem muitos cabos, você consegue esconder ela facilmente e ela tem um som bastante adequado pro tamanho dela. Uma coisa que eu achei muito interessante, que nós temos aqui ó, nessa parte de baixo aqui, nós temos furinhos que veio um suporte pra colocar ela embaixo da TV, nesta parte aqui ó. quase que eu derrubo o controle, nós temos pra colocar ela na parte de baixo da TV. Você pode furar sua parede e colocar ela diretamente ali. Eu optei por deixar em cima do rack, da mesa, da sala no caso, e colocar o subwoofer ao lado. O recomendado pelo manual é colocar o subwoofer no chão, mas ia ficar muito no canto aqui. Eu optei por deixar ele aqui em cima, não senti diferença, por enquanto eu testei algumas coisinhas ali, outra aqui e não senti diferenças no som em si. Claro que eu não sou nenhum profissional em áudio, mas pro uso básico aí, pra ouvir um filme, uma música, você não vai sentir diferença, a não ser que você seja audiófilo. E em questão de configuração, ela tem bastante coisa. A gente tem aqui, eu até peguei uma lista aqui, nós temos aqui vários efeitos de áudio pra você, além do DTS, nós temos outros efeitos. Eu particularmente não gostei de nenhum outro, a não ser o DTS, que dá um bust a mais, tanto no grave, nos médios e que deixa a música com muito mais presença e o filme também. Então provavelmente se você adquirir essa caixa de som aqui, você vai querer também estar utilizando com o DTS ativado, que dá um bust muito maior dentro do seu filme ou música que você estiver ouvindo. E aqui nós temos, eu esqueci de mencionar, a tecnologia Dolby Digital. Então você consegue aqui utilizar essa tecnologia, tanto pra filme, tanto pra música. Se o seu celular tiver essa tecnologia por Bluetooth, você consegue também utilizar automaticamente. Só ativar lá na opção e vai funcionar belezinha. Mas em restante, a LG SK6F é uma caixa de som leve, minimalista, que não traz muitos cabos e traz uma sonoridade muito bacana pelo preço que ela traz. E a qualidade de som dela é muito fiel à música ou vídeo reproduzido, isso eu não posso negar. Mesmo ela não tendo som tão alto, ela traz uma qualidade muito boa pra faixa de preço que ela encontra. Caso você queira estar comprando essa caixa de som, essa soundbar no caso, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau! Tchau!